Música Música Olá, meus queridos jovens, tudo bem com vocês? Em nome do governador do estado de Rondônia, da Secretaria Estadual de Educação e de toda a equipe da mediação tecnológica, nós que estamos aqui da equipe de Geografia, eu, o professor Arimatea, o professor Jorge e o professor Rogério, estamos aqui para mais uma aula do terceiro ano sobre população. Você, meu querido jovem do terceiro ano, sabe muito bem que chegou aquele ano, 2021, é um ano decisivo, porque você vai começar aquele curso que você tanto almeja para a sua vida, seja ele através do Enem, seja ele através dos vestibulares, das faculdades particulares. E, claro, temos de ter conhecimento sobre determinados conteúdos. E agora nós estamos falando de população. Portanto, quando nós falamos de população, temos algo para trazer para vocês. Veja só, vem comigo aqui na tela. O que é que nós temos hoje na nossa aula? Sobre as teorias demográficas, teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria ecomalthusiana e a teoria reformista. Ok? Portanto, nós estamos hoje na aula 7.1 e 7.2. Ok? Nós estivemos na aula 6.1, dando início sobre população. Vimos o que é taxa de natalidade, o que é taxa de mortalidade e taxa de fecundidade. Três conceitos básicos, lembram disso? O mais importante é a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher quando ela está no processo de fertilidade. O nome já diz, taxa de fertilidade. A diferença entre natalidade e mortalidade dá o crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo pode ser positivo, mas também pode ser negativo. E, claro, quem exerceu grande influência sobre o crescimento populacional foi, justamente, a revolução industrial. Vimos também na aula passada sobre a expectativa de vida e a taxa de mortalidade infantil. São dois fatores que estão relacionados com as condições socioeconômicas. Por exemplo, a maior expectativa de vida nós iremos encontrar no Japão, um dos países mais ricos do planeta, enquanto as maiores taxas de mortalidade infantil nós iremos encontrar no continente africano, em vários estados e nações da África. Daí você relaciona crescimento populacional com condições socioeconômicas. A maneira que o homem deixou o campo e veio morar na cidade, automaticamente começou a diminuir o número de filhos por mulher, porque criar um filho na cidade é muito mais caro do que criar um filho no campo. Mas daí surgiram o quê? As teorias. E vamos ver o que é que nós temos aí. Qual é a habilidade que nós temos hoje? Analisar a ação dos estados nacionais, no que se refere ao dinâmico dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas econômicos e sociais. Ou seja, em cima desse crescimento vegetativo, dessa mortalidade infantil, dessa expectativa de vida, do número de adultos, como tem muito adulto no Brasil agora, nós iremos analisar as questões socioeconômicas. Ok? Portanto, a primeira teoria que nós estamos vendo hoje, como você está vendo na tela, olha o nome dela, Teoria Malthusiana. E olha lá o ano que nós temos, 1750. E onde é que está? Grã-Bretanha. Quando eu falo da Grã-Bretanha, eu estou falando de ilhas, que é a mesma coisa do Reino Unido. Olha aí no seu mapazinho aí. Dá uma olhada no Google. Onde é que está a Grã-Bretanha, onde está o Reino Unido. E quem foi o Reino Unido? Foi o país que deu origem à Revolução Industrial. Veja lá novamente na tela. 1.840. Olha o crescimento que teve da população em 100 anos aí na Inglaterra, que é a Grã-Bretanha e é a Inglaterra. Portanto, houve uma grande revolução. E essa revolução é industrial. E essa revolução trouxe mudanças justamente no crescimento populacional. Porque houve melhorias sociais, houve melhorias sanitárias. E esse crescimento, esse cara aí que nós vimos agora, o Malthus, olha na tela, olha o nome dele. Thomas Robert Malthus escreveu o ensaio sobre o princípio da população no qual expôs aquela que ficou conhecida como Teoria Malthusiana. Malthus acreditava que a população tinha potencial de crescimento limitado e a natureza recursos limitados para alimentá-la. Fica bem isso embaixo de claro, fica bem aqui no pé da tela. Malthus acreditava que a população tinha potencial de crescimento ilimitado e a natureza recursos limitados. Portanto, o que é que teve para essa teoria? Fome. Veja só, como é que é a teoria de Malthus? Quer lembrar? Malthus tinha que o crescimento populacional crescia na progressão geométrica. Portanto, é só você lembrar que a população crescia numa progressão geométrica, matemática, ou então professor de geografia. E esse professor de geografia, quem é importantíssimo? Professor em matéria, PA. Viu aí a digazinha? População PG, professor de geografia, alimentos PA. Olha só, faz a comparação, vem comigo aqui na tela, olha só a comparação. PG, está lembrado da aula de matemática? 2, 4, 2, 4, olha aqui, 2. Aqui duplicou, 4, 8, 6, olha a diferença, 16, 8, 32, 10. Portanto, o que é que é ter? Pouco alimento para uma população muito grande. Você sabe muito bem que isso não ocorreu, mas Maltes pensava assim, o que é que ele pensou? Logo, tal falta resultaria ao longo do tempo na falta de alimentos suficientes para suprir as necessidades alimentares da população. Ia ter o quê? Briga. Vamos brigar por alimento, portanto, para Maltes, ele previu um futuro tenebroso. Olha o que é que nós temos aí na telinha. Mas professor em matéria, quem era o Maltes? Ele era um economista, ele era um teólogo, e ele previu que o mundo ia ter fome. Olha essa imagem aqui na tela, vem aqui comigo aqui. Olha que imagem. Eu não gosto nem de ver essa imagem, porque mostra muito, é muito triste essa imagem de uma criança na África. Olha só, ok? Guerras, epidemias, fome. Mas a Arimatéia, agora não está ocorrendo a pandemia, mas não é provocado pela falta de alimento. Fique atentado nisso aí. Portanto, ia ter fome, ia ter disputa por falta de alimentos. Ok? Vamos em frente. Maltes defendia o controle moral, cujo fim no último era limitar o crescimento populacional. Controle moral. Puxa, mas Arimatéia, o que é esse controle moral? Olha lá, por ser religioso, eu falei para vocês que ele era teórico, ele era um da igreja anglicana. Por ser religioso, descartava a utilização de métodos contraceptivos, mas defendia a abstinência sexual. Olha aqui, o que é o controle moral aqui? O controle moral está aqui. Ele era contra a utilização de métodos contraceptivos, mas ele dizia logo o quê? A abstinência sexual aqui. Tu sabe muito bem o que é a abstinência sexual. Tudo bem, não precisa estar explicando. Casamento tardios. Ok? Isso está referindo principalmente às mulheres. e ter capacidade de sustentação dos seus filhos, da prole. Portanto, três fatores, a abstinência sexual, casamento tardio. Por que o casamento tardio? Se as mulheres vão de 15 aos 49 anos, se elas casam com 30 anos, já diminuiu 15. Se eu tenho a abstinência sexual, vai diminuir a quantidade de filhos por mulher. Portanto, isso era defendido por maltos. Veio as principais críticas que nós temos aí. Olha o que nós temos aí. O aumento populacional não apresentou índices tão altos crescimentos como na época de maltos. Por quê? A população da cidade começou a diminuir a quantidade de filhos. A entrada da mulher no mercado de trabalho, que teve o planejamento familiar, veio o maior acesso a contraceptivos. Veja só o que aconteceu. As críticas. A mulher foi para o mercado de trabalho, portanto, a mulher que trabalha sabe muito bem que ter filhos traz dificuldades. Passou a ter um planejamento familiar, o maior acesso a contraceptivos, a mudança de postura da mulher, porque ela começa a trabalhar, ela vai estudar mais, portanto, ela fica preocupada em ter filhos. E como é que ela vai conseguir trabalhar? Portanto, o que é que nós temos? Isso influencia um paraqueda populacional. E não foram levadas em consideração, em sua teoria, que também vinha o aumento tecnológico para aumentar a produção de alimentos. Malthus, ok? Isso é um dos fatos que a teoria Malthusiana não será bem aceita. Malthus, veja na tela aí, não levou em conta o progresso técnico que atingiu o setor agropecuário. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Ok? Malthus e seus seguidores só viam esse contingente demográfico como um empecilho, como bocas a serem sustentadas. Não via a importância dessa população como mão de obra, potencial para a revolução industrial. Ok? Por isso que essa teoria também é chamada de teoria pessimista. Teoria pessimista. Malthus era muito pessimista com relação a esses fatos. Olha o nome agora. O que é NEO? Vem aqui comigo aqui. Aqui, ó. O que é NEO? Lembra que tem neoliberalismo? NEO é novo. Portanto, os novos Malthusianos. Aí, esses NEO Malthusianos, meus queridos, eles surgiram pós-Segunda Guerra Mundial. Veja só o que é que aparece aí. O fenômeno da explosão demográfica. Quando é que teve a explosão demográfica? Foi no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Puxa, mas Arimatai, o que é uma explosão? É um crescimento desestruturado. Não é que ocorreu isso, tá, gente? Mas, com a evolução da tecnologia e o avanço da medicina, começou a ter um crescimento muito grande. Aqui no Brasil, foi nos anos 50, 60. E aí, esses NEO Malthusianos, como vocês estão vendo aí na tela, eles associam esse crescimento demográfico com pobreza. Eles não estão corretos. Deixar isso logo claro para vocês. Mas eles dizem logo, as teorias que associavam o crescimento demográfico à questão do desenvolvimento propunham soluções antinatalistas para os problemas econômicos enfrentados pelos países subdesenvolvidos. que ficaram conhecidos como teoria NEO Malthusiana. Portanto, o que é que eles dizem? Argumentaram que os países com elevada taxa de crescimento eram obrigados a investir em boa parte de seus recursos em educação e saúde, devido à grande soma de porcentagem de jovens em sua população. Portanto, os NEO Malthusianos estavam colocando a culpa da pobreza na América Latina, África e na Ásia no crescimento populacional. E isso é muito fácil de você passar a consequência para o outro. Ok? Portanto, o que é que nós vimos no Malthus? Ele dizia que a população ia crescer na progressão geométrica e os alimentos na progressão aritmética. O que é que diz o SNEO? Ele diz que a pobreza é consequência do crescimento populacional. Ok? Para tanto, o que é que eles pregam? Veja só aí, ó. Ressalta ainda que o crescimento acelerado da população acarretava na diminuição da sua renda per capita. Portanto, aumentar a renda média dos habitantes era necessário controlar o crescimento da população. Isso pregado pelos neo-malthusianos. Portanto, esses neo-malthusianos, eles colocam a culpa do crescimento populacional relacionado com a pobreza. sabemos que as populações pobres têm uma grande quantidade de filhos. Se eu digo que eu tinha 14 irmãos, comigo, está comigo que dá 14, vamos dizer logo assim, ei, professor de Mateus, você era pobre? Sim. Tá? Pobre. Ok? Mas hoje, mesmo sendo pobre no Brasil, tem uma quantidade pequena de filhos. porque tem métodos contraceptivos aí. Para evitar esses filhos, não precisa ter esse grande crescimento populacional desesperado. Portanto, veja só, falamos na teoria malthusiana e agora falamos de quem? da neo-malthusiana. Portanto, o neo-malthusiano é o que coloca a culpa para o crescimento populacional como causa da pobreza. Tá? E a consequência é o quê? A fome. Ok? Mas nós sabemos que no Brasil a fome não é porque falta alimento, é porque nós temos má distribuição de renda. É só você pensar de quê? Porque China tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, aproximadamente. A Índia é a mesma quantidade. Mas, professor, lá tem fome, não tem? Tem. Mas e o Brasil? Quantos habitantes tem? 212 milhões, meu filho. E se é uma população pequena para o tamanho da nossa área, nós somos o segundo maior produtor de alimento do mundo. E mesmo assim temos fome. portanto, qual é a nossa causa da nossa fome? Má distribuição de renda. Isso serve para a América Latina. Dá uma pesquisada aí no Google, vai lá. Não fica só no que o professor está falando, não. Vai pesquisando na frente. Tá? Pesquisa mais. Procura ver isso aí. Você traz esse grande desenvolvimento. Olha agora o nome dessa teoria. Teoria eco. Eco. Olha só aqui. Vem aqui, ó. Eco. Eco de quê? De ecologia. E quando é que a ecologia ganhou espaço? A ecologia ganhou espaço a partir dos anos 90. Portanto, essa teoria é novinha. Olha a outra aí que nós temos aí. outra teoria jogando pesado com os países subdesenvolvidos. Dá uma lida nisso aí. Vocês viram? Analisaram direitinho? Viram só o que eles dizem? Defende que o controle da população é uma das formas de preservar a natureza. Portanto, o nome eco significa ecologista. Eles dizem que os países pobres são os culpados pelo desmatamento. isso é jogar pesado com nós que somos considerados países pobres, tá? Veja mais embaixo o que é que nós temos. Os recursos do planeta não serão suficientes para todos os habitantes, gerando grandes impactos ambientais. Ok? Portanto, estão botando a culpa em quem? Nos países subdesenvolvidos. maior parte da biodiversidade do planeta localizam na zona intertropical, porção onde também se encontram os países mais pobres. Vem cá, vem comigo aqui. Puxa, professor, falou agora de zona intertropical. Não foi? Foi. E o que é zona intertropical? Olha no seu mapinha Mundo. Lá você tem cinco paralelos importantes. Dois ciclos polares, que são as zonas polares, são geladas. Dois trópicos, que formam as zonas temperadas. E a linha do Equador, que é onde está a zona mais quente da Terra, a zona tropical. Quando você observar, você vai ver que a América Latina, a África e a Ásia, a maioria desses países que estão nesses continentes estão cortados pelos trópicos. Ou seja, onde estão os países pobres, onde tem a grande biodiversidade do planeta, e eles ficam colocando a culpa que o nosso crescimento populacional é o gerador dos impactos ambientais. Pare só para pensar. Quem são os maiores consumidores de fontes de energias não renováveis, como o carvão mineral e o petróleo? São os países ricos. Quem são os grandes consumidores de alimentos que forçam a fazer desmatamento na Amazônia para exportar para eles são os países ricos. Portanto, toma cuidado para você não concordar com isso, ok? Mas a opinião é sua. Leia mais, pesquise mais, estude mais, tá? E eu não concordo. Eu, a opinião é minha, Eduardo e Matéia. Portanto, os grandes impactos ambientais vem causado pelo consumo desenfreado dos países ricos e que levam, através da revolução industrial, as multinacionais, os pobres a se transformarem em grandes consumidores. Portanto, depois vem colocar a culpa no crescimento populacional. Alguns fatores não são observados pelos ecomatosianos em sua teoria. Olha só, países desenvolvidos são os maiores consumidores de recursos naturais do planeta, principalmente de combustíveis fósseis. Apresenta o menor percentual de crescimento populacional. Logo, a natureza não está devastada somente pelo crescimento populacional, mas também por consequência do progresso. Entendeu bem isso daí? Vamos falando de três teorias. A primeira dizia que a população crescia na progressão geométrica, os alimentos aritméticos. Ia ter fome, ia ter guerras provocadas por alimento, desnutrição, isso não ocorreu. Hoje somos mais de sete bilhões de habitantes, sete bilhões e meio de habitantes e ter alimento para oito bilhões. Portanto, a evolução tecnológica levou o lado positivo para a agricultura, produzir muito alimento. mas, mas, temos fome. É só você analisar no Brasil. Os países subdesenvolvidos não são responsáveis pelos grandes impactos ambientais, como fala o Zé com o Malthusiano. Mas nos países subdesenvolvidos têm fome. Isso não é por causa do crescimento populacional, não. Nós somos subdesenvolvidos, brasileiros, e nós temos muitos alimentos. Quem é a culpa disso aí? São da grande desigualdade social que temos no nosso planeta. Veja aí uma chadezinha para a teoria eco-malthusiana. Vem comigo aqui na tela. O Enem também trabalha com chaves. O que é que diz aqui? Primeiro, em 1974, a população mundial era de 4 bilhões de habitantes. Recursos mundiais tinham bastante. Olha aqui onde está recursos mundiais. Bastante. Com a ponteira furou a bola. Está secando. O que é que está acontecendo com o homem? Está crescendo. Em 87, ele tinha crescido para 5 bilhões. Em 97, eram 6 bilhões. Está aumentando mais ainda. Está diminuindo recursos. Só lembrando que esses recursos é utilizado principalmente por uma minoria que tem poder de compra. em 2025, ela chegará a 8,5 bilhões. Você pode desenhar a sua própria conclusão aqui. Certo? Ok? Aqui é para a sua conclusão. Mas tome cuidado que você tem que levar em consideração que se tivermos um desenvolvimento sustentável, temos de rever o nosso consumo. Não apenas a culpa da população. É de um modo geral. geral. Portanto, você tem que refletir sobre isso. Vamos em frente. Teoria reformista. Vejam só essa que é uma das teorias que você vai entender melhor. Os principais críticos da teoria neomaldusiana foram os reformistas. Segundo este, a elevada taxa de natalidade não é a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. as famílias que vivem em condições miseráveis não teriam acesso à informação sobre o uso dos métodos anticoncepcionais e condições econômicas de mantê-los. Leia isso na África. Como lá é utilizado pouco esses métodos anticonceptivos. E você, meu querido jovem, você, minha jovem, que estão no terceiro ano, sejam conscientes com isso. Saibam de que esses métodos anticonceptivos é consequência do avanço da medicina e eles foram feitos para que você saiba planejar a sua família. Portanto, fica aí com essa teoria reformista. Ele diz, os argumentos dos neomaltusianos foram desfeitos pela dinâmica demográfica real. Os países que apresentam queda acentuada na taxa de natalidade foram aqueles cujas conquistas econômicas se estenderam à maioria dos habitantes. O que de afato acaba modificando os padrões de crescimento populacional são a distribuição de renda. Ok? Essa teoria já teve presente no Enem duas vezes. qual a teoria que fala de distribuição de renda? Teoria reformista. Quanto mais eu distribuo a renda, quanto mais eu melhoro das minhas condições econômicas, mais eu vou ter a menor quantidade de filhos. Veja aqui na telinha o que nós temos. Segundo a teoria reformista, uma população jovem numerosa em virtude de elevadas taxas de natalidade não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle de natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida da população espontaneamente de uma geração para outra. Portanto, se o meu pai teve 14 filhos, eu só tive dois. Só tenho dois filhos. Isso significa dizer o quê? Que eu melhorei o meu padrão de vida, melhorei o meu padrão educacional, preciso trabalhar, quero pouco filho, porque eu tenho de ter uma vida com melhor qualidade. E isso você pode fazer. Ok? Veja só o que nós temos na telinha. Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem numerosa só se torna empecilho ao desenvolvimento de sua atividade econômica quando não são realizados investimentos sociais, em especial na educação e na saúde. Portanto, se eu quero ter um crescimento populacional equilibrado, eu tenho de investir nas questões sociais. Esse é o grande diferencial, é estar ligado em investimento em educação, como você pode ver na telinha, investimento em geração de emprego para tirar as pessoas da miséria, porque quando melhora de vida, quando tem melhores condições socioeconômicas, eu vou querer que meus filhos tenham melhor qualidade de vida também. Por isso, eu vou ter um menor número de filhos. Isso é muito importante. Isso vai influenciar onde? Na taxa de fecundidade. Observe o gráfico, isso é um texto. Portanto, significa dizer o quê? que nos últimos anos, a taxa de fecundidade está em queda livre. Até você pode dizer assim, mas que bebezinho bonito, lindo, maravilhoso, mas que vem diminuindo a quantidade de filhos. Aqui tem os anos, 1950 a 55, aqui tem 2010, 2015, aqui já vai ser para 2025, 2030, 2045 a 2050, portanto, cada vez mais se está diminuindo o número de filhos. Se eu tenho três filhos por casal, o crescimento ainda é positivo. Se eu tenho dois, é nulo. A partir daqui, o crescimento é um crescimento negativo. Ok? Mas, será que é só isso? Não. Nós temos que estar ligados também no que essa teoria prega. As teorias reformistas aqui melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, social e econômico. Dessa forma, a teoria reformista derruba as teorias de Maltos. E, claro, nós temos de falar um pouco pensar no Enem. E você, meu querido jovem que está aí nos acompanhando, a Secretaria Estadual da Educação está muito preocupada com você. Portanto, ela trouxe essa coleção, trilhando, trilhando, rumo ao Enem, agora vai 2021. Nós vamos ter na aula 7, o volume 3, Dinâmicas Demográficas e Fluxo Migratórios. Quando nós falamos de Dinâmicas Demográficas, nós estamos falando da estrutura da população, que essa estrutura é representada por uma pirâmide etária, que nós iremos estudar nas próximas aulas. Essa estrutura é jovens, adultos e idosos. Se eu tenho muito jovem, eu vou investir em educação. A maneira que eu invisto em educação, eu vou ter retorno a longo prazo. Você já parou para pensar? Quantos anos você está estudando? Nove do ensino fundamental, que são agora, professor? Mais três do ensino médio. Soma aí, dá quanto? Doze. Ótimo, parabéns. O curso que você vai fazer deve ser de três, é de quatro anos, pode ser de cinco, de seis, soma com mais doze, já dá em média dezesseis, dezessete anos, dezoito anos, de escolaridade. Soma aí com o mestrado, você pode já ir diretamente para o mestrado, dá mais dois, dá mais vinte anos. Vamos parar por aqui, vinte anos, ok? portanto, como é que você vai realizar tudo isso? Ah, agora eu quero fazer o doutorado, mais três, vinte e três anos estudando, puxa, tá? A doutora mais nova do Brasil, ela defendeu sua tese de doutorado agora, na última semana de abril de 2021. Ela é professora do Instituto Federal de Goiás em Ciências da Computação, só que ela estava um ano adiantada, ela fez a prova quando estava no segundo ano e aí ela fez Ciências da Computação em quatro anos, concluiu em três e hoje, com vinte e quatro anos, já é doutora. Portanto, eu estou falando de quê? De estrutura da população, eu estou falando de indicadores demográficos. Isso vai refletir na dinâmica populacional, porque quanto maior for o meu baixo nível educacional, geralmente eu tenho maior crescimento demográfico. Portanto, a pirâmide etária é formada por jovens, adultos e idosos. E nós vamos observar que na pirâmide etária nós temos homens e mulheres. Em cima disso aí, nós vamos observar os indicadores demográficos. Lembram da aula 6.1? Nós tivemos taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. Esses fatores são importantes para que eu entenda também os fatores relacionados aos flucos migratórios. E quando eu falo de fatores migratórios, fiquem atentos. Quando eu falo migração, é o movimento do homem no espaço. homem no espaço. Migração. Quando eu falo imigrante, é saída. Quando eu falo emigrante, entrada. A diferença entre é migração e migração pode ser positiva ou negativa. Tem regiões que têm muita saída de população, como é o continente africano, algumas regiões da Ásia. Isso pode levar a ter crescimento até negativo por fatores migratórios. Enquanto que nós temos outras regiões que atraem esses imigrantes. Quando atraem esses imigrantes, o que nós estamos falando? Fatores atrativos. Os outros são repulsivos. Um atrativo. Repulsivo saída, atrativo entrada. No cenário mundial, o principal fator para o homem migrar são os fatores socioeconômicos. Mas nós temos de ver também outros fatores que nós vamos estudar. Vamos voltar no tempo e espaço? Com certeza você conhece um dos livros mais famosos do mundo, que é a Bíblia. E lá na Bíblia tem um livro chamado Êxodos. E Êxodos é migração, é movimento. Portanto, lá no Oriente Médio já tem migrações. E ainda hoje nós vamos encontrar migrações. Só que nós estamos no século XXI. Século XXI. Lembrar para vocês que os escravos que vieram para o Brasil até o momento que eles eram considerados escravos, eles não eram considerados migratórios, eles eram considerados uma mercadoria. Tem um documentário muito bom para você assistir na Netflix que fala sobre a migração italiana para o Brasil. Mas você também pode ver falando do processo migratório para Rondônia nas cinzas da floresta, são fatores que vocês vão observar que são incentivos migratórios. são as chamadas correntes migratórias, correntes migratórias. Tudo isso nós iremos analisar dentro de que? Das dinâmicas populacionais. Se eu saio todo dia de casa e só volto à noite, eu sou um migrante pendular. Se eu saio do Porto Velho para ir trabalhar em Jiparaná e só volto de três em três meses, eu sou um migrante temporário ou sazonal. Tem aquele migrante que é permanente. É o caso do professor Arimaté, essa pessoa que vos fala, eu saí da Paraíba para morar aqui em Porto Velho e aqui já estou há mais de quase trinta anos, não vou nem falar o tempo para ficar com medo, e aí nós estamos falando de que? Das migrações. Tá? Mas também eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Meus queridos jovens do terceiro ano, a nossa equipe de geografia está propondo para vocês fazer aquela foto linda daquela paisagem que você conhece aí do seu distrito, da sua área rural, da sua área urbana e compartilhe conosco com os professores de geografia, mande autorização para que essa foto possa ser divulgada, coloque seu telefone para que o professor possa entrar em contato com você dizendo assim, olha, posso usar essa foto para aula? Essas fotos eram usadas na aula de geografia de Rondônia, já que eu lembrei de geografia de Rondônia agora, tá? Não vamos esquecer disso aí. Faz aquela foto bonita, aí professor, está valendo quantos pontos? A sua aprendizagem e nada mais, nada belo do que você divulgar o seu lugar. Se a foto aparece na mediação tecnológica, fica aí no YouTube, claro que você está divulgando o seu lugar para o mundo. Vamos divulgar nossa Rondônia. Da maneira que nós temos as nossas imagens mostrando outros lugares, vamos colaborar com a geografia. Mas professor, posso mostrar o impacto ambiental? Pode, tá? Eu posso mostrar o rio aqui da minha cidade? Pode. O que nós queremos é que você faça uma foto linda, maravilhosa. Eu posso fazer minha foto sem ninguém estar no meio? Pode, ótimo, essa foto é excelente. Lembre-se que eu não estou dizendo que todas as fotos vão ser mostradas. Nós vamos fazer uma seleção das melhores fotos, aquelas que estão ficando bem perfeitas. Vocês são PHD disso aí, vamos mostrar o seu trabalho como fotógrafo também para a geografia de Rondônia. Porque de repente nós podemos fazer uma exposição numa aula dizendo assim, isso aqui de tal ponto, isso aqui de tal ponto, isso será muito importante para nós divulgarmos que a nossa Rondônia é linda, maravilhosa, que tem um espaço natural muito bonito e que o espaço transformado também é belo, nós somos uma região nova, portanto, espero por vocês e eu espero que vocês estejam ligados no Enem, que vocês estudem, pensando naquela redação que alguns fatores de população podem melhorar. Lembre, bem, que quando nós falamos de desigualdade social, você trata muito bem isso também falando de sociologia. Portanto, o Enem trabalha humanas, trabalha humanas, ok? de cada disciplinazinha você vai tirando um pouco desse conteúdo. E no final, nós estamos todos muito bem, obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês nesta aula falando sobre as teorias demográficas, que são apenas quatro. Agora, eu vou deixar aquele momento com vocês para dar uma relaxada assim, que daqui a pouco eu volto para a revisão e você fazer o seu exercício. Fui, tchau, tchau. Tchau, Tchau,